Hoje eu acordei inspirada e eu quis fazer uma surpresinha para os meus amigos do Brejamaní. Então, eles estão acostumados com cerveja boa, com cerveja cara. Vamos ver aqui, ó, glacial, está custando R$ 1,89. Bora ver, avaliar esse custo-benefício. Fala, nação cervejeira. O que será que a Therita aprontou para a gente? Estão curiosos? Estão preparados? Então, ó, presentinho da amiguinha para os amiguinhos. Valeu, Therita. A gente chegou aqui rapidinho, cara, rapidinho. São as maravilhas da tecnologia. Agora eu quero que abram. Ó, a minha ideia foi a seguinte. Eu vou lá, vou pegar uma breja que a gente não experimentou e que é muito pedida aqui no canal. E aí? Essa cerveja aqui tem 473 ml, ou seja, é latão, né? Latão, latão. Desculpa perguntar, Thalita. Quanto você pagou nessa cerveja e latão? Eu paguei nesse latão a bagatela de R$ 1,89. Nossa. Cara, o R$ 1,89, pela situação que a gente está vivendo, pela situação que o mundo vive economicamente, já tem nota 10. O R$ 1,89 vê essa quantidade de ml e já tem nota 10. Vamos ver no resto se vai valer o custo-benefício ou não, né? Pois é. A Glacial é do... A Glacial é uma American Standard Lager. Tem várias delas por aí no mercado. E ela é do Grupo Heineken, né, Rafael? Isso. O Grupo Heineken adquiriu Brasil Quirin, Skin, comprou uma porção de cervejas. E dentro desse leque de cervejas está a Glacial. A gente vai esperar isso aqui tomar. Será que é... Assim, eu sou... Não é preconceito, né? Mas, no fundo, no fundo é. Eu não tenho coragem de comprar isso daqui para a minha casa e beber. Eu acho que vai vir uma cerveja bem fraca. Como é que tu fala assim no meu presente, cara? É. Ela tem 4,6... 4,6% está aqui na lata. Tem 4,6%. Onde está na lata? Ah, já vi. Está bem escondidinho, inclusive. Tem 4,6% de T.O. alcoólico. Está dentro até dessas cervejas de mainstream, né? Que são Standard American Lager. Vamos ver, né? Vamos ver que isso daí está... Eu estou animada. Eu peguei meu copo aqui, cara. Meu copo raiz agora aqui, que é o copo... É o... É o... Ó, bonitinho esse copo, velho. É da Cassildes. Gostei. É, eu vou... Esse copo aqui é o... Como é que é? Estão dizendo que é o... Pite brasileiro, né? Porque é o copo americano. Brazilian Pite. Brazilian Pite. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Vamos abrir isso daqui? Eu estou... Assim... Vamos lá. Renato está guardando comentários para mais tarde, né? Eu estou... Não, estou esperando vocês falarem, porque eu costumo dizer o seguinte. Tem algumas cervejas que eu não compro. Realmente eu não compro, mas eu bebo todas. E é um presente. Eu escolhi o copo que o Bairro me deu, um copo muito bonito, do Lucro Lindo. E é uma cerveja que você me deu. Eu bebo tudo, mas não compro tudo, entendeu? Entendi. Estou curioso. Eu acho que já gostei, assim, que ela é bem direta. Água, malte, milho e lucro. É uma cerveja sincera. 1,89 já diz pela descrição da lata o que vem. A lata também, ela não tem muito charme. Mas tem um nome que também já diz como é que se bebe cerveja nesse estilo. Estupidamente gelada. É somente para refrescar a finalidade dela, né? Saúde! Saúde! Saúde, hein! Obrigado, Thali É a Heineken Podia colocar na qualidade Heineken, né? De cerveja, né? É? Obrigado, Thali Eu espero que vocês não se vinguem Vou numa festa e tem glacial Não vou beber porque é glacial Não, vou beber Porque é cerveja Mas, assim, eu não compraria Pra minha casa, não Até por esse preço aí E aí, Renato? Às vezes a quantidade Não... Pra mim vale mais a qualidade Naquele... Tem um lema que a gente usa aqui Beba menos É, mas beba é melhor Pois é, passou um avião agora aqui Vocês podem escutar Aqui tá passando carro Renato, tá até calado, cara Eu tô ouvindo, cara Porque eu não quero ser injusto Porque vocês sabem que eu sempre avalio Buscando a proposta do fabricante Eu acho muito justa Pelo preço, pelo sabor Não é... Se tu pagou R$89 na cerveja Não é pra você esperar muito dela E não é pra realmente esperar muito Mas eu tenho que pensar no... A gente tem que pensar assim Se você olhar Como eu falei A tal conjuntura do país Não só do país Do mundo, né? Que a gente, às vezes, precisa se divertir E não sobra muito Porque a vida é só trabalhar e pagar boletos Tem que sempre sobrar algum Pra gente se divertir Inventir em algo mais Eu acho que vale R$1,89 Não vale Não vale pro teu Se tá friozinho Pro Carioca A temperatura que tá 24 graus Tá frio Então eu comparei um aglacial Pra beber, né, Taleta? Eu comparei uma brama do Tomaldi, talvez Pra beber uma Heine Mas eu acho que Se a pessoa quer beber Muito Com pouco Tá valendo É diferente das outras cervejas Que querem Dar uma ideia que não existe Que ela não entrega O aglacial não era justa Eu gostei muito que ela é justa Era justa no preço A lata não vem vendendo pouco As circunstâncias Você nem acha nada Muita coisa na internet Porque não vem de pouco As circunstâncias Ela é clara no que ela quer É direcionada Eu, como trabalho na área comercial Entendo o que ela quer entregar Então eu vou dar Pela conjuntura Não pelo sabor Eu vou dar uma nota 7,5 pra ela Obrigado, Taleta Pelo presente Então Vou falar também Porque A gente tá aqui Né Foi uma ideia Que a gente teve mesmo De buscar a cerveja Mais barata Do mercado Porque E pra ver O que ela O que ela apresenta pra galera Concordo com o Renato em partes Quando ele fala que Ah, o preço Não sei o que A atual circunstância Tal E também tem um outro Porém Cerveja boa É cerveja Que a gente gosta Perfeito Então Certamente Vai ter o tiozinho Que vai encher o carrinho de glacial Feliz da vida Um, porque ele gosta Dois, porque é que ele pode pagar E três, porque sim E não importa O que a gente pensa O que a gente acha Não é uma cerveja Para o meu paladar Não é uma cerveja Que me agrada É E eu gosto De cerveja popular Tá Eu Não sou Não sou chata Não sou bier chata Eu sou Uma pessoa que Aprendeu a beber melhor Que quis estudar Justamente Para matar a curiosidade Do que a cerveja Pode proporcionar Para a gente Mas cerveja É experiência Então se essa cerveja Com essa lata feia E esse sabor Que não Não nos remete Muita coisa Cria E pode trazer Experiências prazerosas Alguém Quem sou eu Para criticar Porém Não é uma cerveja Para o meu paladar Não é uma cerveja Que eu compraria Para a minha casa Apesar do preço Porque ela estava R$ 1,89 Hoje E no próprio No mesmo mercado Que eu comprei A Brama Tinha Kaiser Cara Tem anos Que eu não bebo Kaiser Se vocês quiserem Eu mando para vocês também A própria Antártica Mesmo O Skol Essa Puro Malte Elas estavam na faixa De R$ 2,00 Dois e pouquinho E assim Eu entendo Para o meu paladar Elas têm um sabor Mais apetitoso Mais saboroso Para o que eu gosto Entendeu? A gente percebe Outras coisas Que nessa cerveja aqui A gente não consegue perceber Porém Cerveja boa É aquela que Te dá prazer Que te dá Uma experiência legal Como eu estou avaliando Para a minha experiência Não Não foi legal Então eu dou uma nota Quatro O país não deu nota não Oi? O país ainda não deu a nota Precisa, né? Entendi O país ainda não deu a nota Precisa Claro que precisa Bora lá Assim A gente já bebeu cerveja aqui Que a gente não gostou E tal Não foi a pior cerveja Que eu bebi na minha vida Não, tá? Mas eu estou acompanhando ali Então eu vou estar quatro Assim Eu esperava Eu esperava mais Porque é do grupo Heineken Então A Kaiser Se eu não me engano Também é do grupo Heineken Agora Posso estar falando besteira Mas eu acho que Que é também Eu acho que eles Poderiam ter Melhorado um pouquinho Dar um pouco mais sabor Para a cerveja Sabe? Quando você abre A lata de milho Aquela aguinha É essa cerveja aqui Parece que você está bebendo A água Mais um motivo Para a nota ser boa Ela diz Que é milho Mais um motivo Cerveja justa Pois é Mas aí Então Eu já não compraria Por aí também Mas é isso Galera Talita Pede aí Já que você que fez Essa maravilhosa Surpresa para a gente Se despede Fala aí do Do canal E vamos embora Eu espero Eu espero Que não Que quando for minha vez Receber presentes Vocês Não se lembrem Dessa experiência Ou se lembrem Sei lá Mas que não se vinguem Porque cerveja É experiência E é isso Que a gente traz Aqui no Brejo Maníaco Então se dirigir Não beba E se for beber Chama a gente Beijo pessoal Tchau, tchau Saúde Expelling Expelling